Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu agora pela manhã com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com líderes da base aliada para discutir uma estratégia que garanta a aprovação da reforma na Previdência Social. E nós vamos até o Palácio do Planalto saber ao vivo outras informações com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, boa tarde. Boa tarde, Thaisa, boa tarde a todos. Olha, Thaisa, a reforma da Previdência continua sendo prioridade para o governo. Isso ficou claro nessa reunião que foi realizada, começou por volta das 9h30 da manhã e terminou às 11h. e contou com a participação, além do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estavam presentes também o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, e os deputados Arthur Maia, Carlos Marum e Darciso Peronde. Logo depois dessa reunião, o deputado Darciso Peronde conversou com os jornalistas. Ele disse que vão ser feitas mais duas reuniões, uma às 7h da noite de hoje e outra amanhã pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, com a mesma equipe, para discutir essa proposta da reforma da Previdência. Segundo ele, já é consenso de que a idade mínima vai ser mantida em 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, e que até quinta-feira o governo deve fechar uma proposta para ser encaminhada para os deputados. Está prevista também para hoje, às 6h da tarde, uma entrevista coletiva lá na Câmara dos Deputados com o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, para dar mais detalhes sobre o andamento do projeto da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. O Ministério da Saúde anunciou agora pela manhã um edital para selecionar empresas que serão responsáveis por informatizar unidades básicas de saúde em todo o país. A meta do Ministério é que todas as 42 mil unidades básicas passem a usar o prontuário eletrônico até o final de 2018. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que um dos principais benefícios da informatização dos postos de saúde será a economia de R$ 22 bilhões por ano. Além disso, os cidadãos vão ter um prontuário eletrônico único e disponível em toda a rede pública de saúde. A partir do edital, as empresas selecionadas vão assinar um contrato com o Ministério e receberão um valor mensal pela prestação do serviço nas unidades de saúde. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada no SUS. Lá, a população tem acesso, por exemplo, ao pré-natal, exames laboratoriais e vacinas. O assunto agora é meio ambiente. Você sabia que todos os anos são lançados ao mar 8 milhões de toneladas de plásticos? E para criar soluções e reduzir este problema, especialistas e representantes do governo querem construir um Plano Nacional de Combate aos Resíduos no Mar. Muita, muita água. Os mares compõem cerca de 70% do planeta Terra, mas estão sofrendo com a poluição. Tem lixo por toda parte. Um problema que ameaça vidas. Quando o assunto é lixo marinho, o que mais preocupa é o plástico. São 8 milhões de toneladas despejadas nos oceanos todos os anos. E a expectativa é que até 2050, cerca de 99% das aves marinhas tenham ingerido esses resíduos. E para tentar controlar o problema e criar soluções para o lixo marinho, representantes do poder público vêm realizando debates. O objetivo é construir um Plano Nacional de Combate aos Resíduos no Mar. O Brasil apresentou um compromisso voluntário na Conferência de Nova Iorque de Combate ao Lixo do Mar. Isso está culminando com esse nosso primeiro seminário. Nós estamos dando o pontapé inicial, reunindo aqui a academia, governo federal, os governos municipais, a sociedade civil e também o setor privado, para que juntos a gente possa encontrar caminhos que possam levar ao enfrentamento desse problema. Um problema que afeta também as costas brasileiras. O lixo do mar, que é um dos temas aqui do seminário, é um problema global e que a ideia é justamente ter a visão do mar para o continente, que é de onde vem o lixo, para que a gente possa ter uma estratégia mais forte para poder realmente fazer alguma coisa para os oceanos enquanto há tempo. E além de prejudicar a saúde dos animais e das pessoas, a economia também é afetada pelo lixo marinho. Tem impacto na navegação, o lixo que se enrosca nos motores e tudo mais, mas tem principalmente um impacto no setor do turismo. Então, quem é que quer chegar numa praia e encontrar lixo? Quem é que quer estar nadando no mar e ficar passando a mão e aqueles plastiquinhos de canudo grudando na sua mão? Então, isso mata o turismo de uma região e mata a atividade econômica dessa região. O consumo consciente pode ajudar a salvar os nossos oceanos. A gente pode carregar com a gente um copo reutilizável, para deixar de usar um copo descartável. Isso são pequenos detalhes que a gente pode passar a praticar, passar a fazer, para diminuir o nosso impacto no ambiente com relação ao lixo. A produção industrial cresceu em seis regiões em setembro, segundo informações divulgadas hoje pelo IBGE. O maior avanço foi no Rio de Janeiro, que registrou um aumento de 8,7%. Também tiveram resultados positivos de agosto para setembro, Goiás, Pará, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.